Olá pessoal, graça e paz para vocês. Gostaria de convidar vocês para participar do nosso bate-papo entre pastores hoje. O nosso tema é sobre o racismo. Vamos falar sobre o racismo na Bíblia, vamos falar sobre o racismo na igreja, vamos falar sobre o racismo na sociedade, ou seja, não se esqueça, é um assunto quente para esses dias que estamos vivendo no mundo inteiro. Será conosco o pastor Edenilson, pastor Hermes, que já esteve aqui outra vez, quando nós conversamos sobre o cristão e a política. Ok, espero vocês, espero que vocês gostem e participem do bate-papo, deixando as suas impressões e sua opinião através do nosso chat. Nós vamos começar às 7h30 da noite, horário daqui de Denver, nos Estados Unidos, às 10h30 da noite, horário de Brasília. Espero você lá e que nós possamos ter um bate-papo que possa nos ajudar a crescer e ser edificados ao mesmo tempo. Grande abraço, fica com Deus e até lá.